Ilustração sobre a baleia fin, ou baleia comum no centro, é retratada lateralmente uma baleia de corpo enxuto e longo, com dorso cinza e parte ventral cinza claro. Da esquerda para a direita, localiza-se a cabeça pontiaguda do animal, com a boca afinada contendo uma listra branca e que chega até o olho. O olho é grande e preto. O restante do corpo é afunilado, com duas nadadeiras peitorais, uma nadadeira dorsal e uma nadadeira caudal.